POR QUE VOCÊ? Tome demais! O PODER DA AMIZADE É INFINITO! O AKARIMASHITA! TAPALCA! CACETE! Oh, meu amor, Shindeiru! Shindeiru, NANI! NOSSA! O PODER DA AMIZADE É INFINITO! Você é um idiota, idiota! Ah, esqueci! Caralho! Poxa! Achou mesmo? Que eu não faria nada? E não deixaria de me matar? Idiota! E você é o único que não consegue fazer nada? Companheiro! Esse Brasil agora é meu! Tamo na lava jato esses dias! Aí o cara, ele me olhou pra mim assim e perguntou O que eu tô fazendo aqui, companheiro? A gente tem que salvar! Pera, é um sonho aqui! Salvar? Oi? O que? O que que tá lendo? Ah, pera, salvar? Salvar! Salvar, salvei! Vai nas meninas! É, eu fui isso! Mas pode falar! Já falei no caso, né? Pode passar! Puta que pariu! Moleque do caralho! Filho de uma puta! Ah, quem vim falar mesmo? Esqueci! Não, era basicamente isso! Ah, ah! Acordem! Vocês estão bem? Levantem! Não, não, não! Era só a macarona que era um... Ah! Pronto! Vai lá! Ufa! Graças a Deus! Ninguém se machucou? Sem problemas! Machucou um pouco, mas estou bem! Pra dormir! Ah! Oh! O café curou no carro! Ah, eu acho que eles estão, tipo, numa batalha de genjutsu! O que é genjutsu? Você já viu a cena lá do Kakashi sendo, tipo, no Naruto clássico mesmo? Foda-se! Ah, certo! Enquanto todos não estavam, o cara mal ficou meio rude comigo! Ah, não! Eu não quero ler isso, cara! O que é? Porém... Então o velho acordou! E aí teve um grande choque e eu apaguei também! Espera! Não consegui acompanhar! Ah, bom, bem, veja! O que é? O que é? Meu poder! Nanopaua! Nanopaua! Parece que eu não poderia levar tudo, companheiro! Eu tenho que roubar seu... Seu poder no caso, né? Eu roubei seu poder porque eu sou lula! Você está... Você está... Nem tanto poderoso mais! Que tal, são merda, hein? Nossa, ficou muito rentratão! O que? Ah, imbecil! Isso se encaixa mais contigo! Tá! Hã? Reviravolta! Não ouse! Eita! Super 7! Caralho! Não ouse! Ferrar comigo! Caralho! Eita! Super 7! Não ouse! Achei! Mano! Achei! Não! É você! Mano! Achei que seria o Woody! E o Toy Story! Que iria vir! E pensar que seriam vocês! Velho! Desculpem! Isso é pra mim! Bolsonaro 2020! Ah! Peguei poder dele! Nossa! Agora o resto é com vocês! Velho! Ô, na moral! Se isso for fácil depois de tudo isso... Seu desgraçado! Mas o que foi que você fez? Não vou deixar que continue! Aaaaaah! Ei! Nossa! Ei, retardado! Vão deixar que machuque mais ele! Ei! Não provoque ele! Ho! Hi! Irei.. Irei matar todos vocês! Sinta as bolas dragão! Ah! Eu não acho que vão só morrer também! Ah! If armor soso doloroso? Agora pensando a hora, né?! Uhm.. A Batalha Final! Tãããã! Tãããã! Vamos todas! Certo! Sim. Miau. Ai. Seja difícil, nunca te pedi nada. Por favor, Deus, nunca te pedi nada. Mano, eu não usei nenhum morango na série toda. Pior, né? Mano, eu vou usar os mais fortes, não vou arriscar nada. Eu também, mano, vai te ferrar, cara. Se ele morrer em um round, eu vou te chorar. Ligiação de clones, flores, flores... Vocês são bergos. Vamo embora. Vai lá, vamos ver. Morreu. O quê? Não, mentira. Não, tô brincando. Ah, caralho. Caralho, a Yosa... Ah, 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 ah... Esqueci o nome. Ah, ah, foda-se, eu não vou lembrar o nome dela. Froze. Geninho. Oi. Oi. Não. Não! Ele não vai morrer, né? Não, ele não morreu. Alguém levou um dono absurdo aqui. Ele não vai levou um dono absurdo aqui. Calma. Yorghurt frozen, ok. Deixão de clones. E mastigar e rasgar. Escomade, tô com medo, mano. Tô com medo, cara. Não! Uma rodada, Juninho. Foi uma rodada, cara. Eu não aguento mais, Juninho. É doloroso demais. Eu já nem saiu da cara. Tô crendo que eu tô vendo. Tá boa, cara. Nossa! Como é bom ser o mais poderoso! Nossa! Por que não chamou a Diallo e a Shelly? As duas level oito ou lá pra enfrentar tudo? Nossa! Eu chego assim facilmente também, personagem. Ok. É, né? É verdade. Que escandalosas! Essas fedelhas! Mano, eu pulei muito aqui, não sei porquê, véi. Eu tô na Runberry. Pode ir pulando até Runberry, por favor. Eu não vou pular, eu vou ler, pô. Tem gente cheia. Então, leia até Runberry, por favor. Deu certo! Ah, esse aí, ok. É tudo culpa suas, português de bosta. Vou matar vocês. Porra, você acabou a nossa luta pra ir matar outro? Velho, fula! Fuja! Morra! Ixi, deu tal azul. Espera aqui, não, calma. PC? Alô? Juninho? Alô? Não, virinho, não caia! Não ainda! Ah, chuta! Nossa, foi, ok. Ah, tá. Ah, nós encontramos eles. Eu não sei quem tá lendo. Eles foram... Ah, tá. Já sei quem tá falando. É você que fala isso aí, eles foram achados. Eu sou pretinho, né? Nossa senhora. Nossa, você não leu, eles foram achados. Tá bom, então. Não, não, eu achei. Eu falei, eles foram assados. Assados. Qual a voz que a gente fez? Uma voz muito lenta. Uma voz mais lenta, assim. Tipo, pausada. Você vai entender. Tinhamos... Fala, faz isso. Só pra eu... Ah, a terceira, ué. Tinhamos certeza que era este lugar e viemos direto para cá. Mas nós nos perdemos. Nos perdoe, senhor Caleb. Nós lamentamos. Vocês duas, companheiros. Mas que... Agora que você não tá mais fugindo, você não fará mais o que deseja. Melhor ir se preparando. Ah... Uau! Tão promissor! Caralho! Caralho! Meu Deus do céu! Bom... Deixa a gente enfrentar os quatro. Tá bom, não se preocupa. De 4x4? Desculpa te fazer esperar, senhor. Pera, eles não tinham morrido. Agora que parei pra pensar. Os dois. Ai, mudei minha língua! Uau! Uau! Iô, iô, iô! Ai... Estão atrasados. Ah, é eu! Ó... Ó... Ó céus! Óculos! Óculos! Que? Mesmo depois de termos... De termos se... Te estrechalhado. Vocês são baratas! É... Demônios. Nossa! Ainda temos machucadinhos. Mas quando tamo juntos não tem problema. Que isso? É o poder de avisar de inverso. É... Isso é... Impreocupante. Não, pera. Eu falei que eu vou fazer errado. É... Isso é... Preocupante. É verdade. Não... Nossa... Tá... O que faremos? Demorou 3 dias pra curar. Nada bom. Aaaaaaaah! Cara, não deveria mesmo ter deixado um pedaço... Um pedaço... Um pedaço nossa. Um pedaço... Um pedaço... Um pedaço... Um pedaço... Um pedaço, cara. Nossa senhora, gente! Virou vingadão. Battle Royale! Mano, já virou... Mano, virou... Vai... Não, pode ser que vai aparecer os demônios e os inimigos todos reunidos assim de volta agora. É... A Diallo sou eu, né? Mano, eu pulei! Pulei tudo! Eu sou idiota! Todo mundo... Tô pulando a Macarona, tá? Só pra deixar claro. Ah... Aí eu só falo... Diallo! Shalom! Vocês estão bem? G-Galera! Ah não, é você! Ah, ainda bem! Tudo bem? Mas por que estão aqui? Nós... Nós encontramos com eles... Eu não disse... Disse para que não viessem! Caramba! Vocês estão bem? Desculpe, mas nós batemos no cara mal! O... O quê? Hã? 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 Vai morrer... Pera, confundi a voz. Hã? Vai morrer... de jeito nenhum... Hã? 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 Todo mundo tá bem? Pum, 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 pum... Isso! Isso. Bitbox. Hum. Aham. Se considerar a ferimentos e a fraqueza não estão bem, sabe? Eu poderia dizer o mesmo de vocês. Ah. Ai. O mesmo é que Poeme. Hehe. Mas exatamente. É mal que Poeme? Certeza. Mas eu estou aqui. Ei. Eita. Hum. É agora, porra. Nossa. Eu não estou nem animado, mas eu sei que não vai ser uma batalha boa. Juninho, confia. Não, não. Não vai ser. Confia. Não vai ser. Confia. Não confio. Você confia em mim? Não. Também não. Ok. Poeme, Poeme. Pode dar o seu melhor. Não, pera. Eu precisaria de um deus para me parar. Se a gente matar elas, eu vou pedir o cargo de deus no jogo. Não, não, não. Oi. É você, tá? Ah. Chamou. Ah. Onde que estava essa filha da puta esse tempo todo? É. Chamou. Chamou. Caralho. Caralho. Tchau!